Você já pensou em adotar um animal de estimação? Esse é o assunto do Destaque Animal de hoje. Quem conversa comigo é o médico veterinário Claudio Machado. Patipe, ligue pra cá. Olá, bom dia! Além do Dr. Claudio, o pessoal do Destaque já conhece. Eu tenho aqui a Esther, né? Que vai contar um pouquinho pra gente como que foi adotar a Dini, né? Mas antes vamos falar um pouquinho então sobre essa questão de adotar animais. Eu acho que no programa passado a gente já tinha comentado alguma coisa, né? Que as pessoas deixam os animais nas ruas e isso é crime, pouca gente sabe, né? Tem muitos animais abandonados nas ruas hoje, né, Dr. Claudio? Muitos animais e a nossa luta é justamente pela posse responsável. Se você quer ter um animalzinho, então vamos cuidar dele, vamos cuidar pra que eles não se reproduzam em excesso. Porque é uma situação, Fernanda, muito complexa. São muitos animais abandonados e se não fossem pessoas como a senhora Estela e outros tantos que recolhem esses animais, dão um lar pra eles, você acaba não tendo solução pro problema. E lógico que eles têm um limite também, eles ajudam no que podem, né? Aqui no caso, tanto a Dini quanto a Ruela, que é essa gata que está aqui no meu colo, Ela está querendo dar o depoimento dela também, não para de mim e de miar. Estela, como é que foi adotar a Dini? Você já tinha outro cachorro? Já tinha, já tinha. Falando no microfone, então, Estela. É, a gente já tinha. Aí apareceu a Dini na avenida, aí ela ia correr pra cima e pra baixo, não apareceu uma viva alma pra adotar. Ficou uns dois dias, aí meu genro, Osberg, vindo da casa dele com a minha filha, né? A Raquel, aí chegou em casa, ai mãe, sabe o que que é? Ó, ela, né? Ela está tremendo? Tá, ela está com medo. Está nervosa? É, nervosa. A Dini, desculpa a sua exceção, aí tem a Roberta. Você vê, a Dini que é uma ótima cachorrinha, muito calma, você vê que apesar de tanto tempo já adotada, ela ainda tem alguns traumas. Eles ficam. De locais estranhos. É, eles ficam assim, conforme a pessoa, né, tudo. É? Ela está com medo de mim, gente. Não, mas não, ela não faz nada. Acho que ela é do ambiente, Fernanda. Muitas luzes. Muitas luzes, né? Então, aí ela, a gente pegou ela, pegamos ela pra passar ela, pra alguém adotar, né? Aí apareceu pessoas que a gente não confiou na adoção, né? Aí foi ficando, aí a gente não teve coragem mais. Aí ela ficou. Você apegou, né? Aí ficou. E ficou. Quanto tempo vocês estão com a Júlia? Ela apareceu em 11 de 2007. Tá. Tá pra gente até hoje. Mas eu tenho um cachorro de 16 anos, outra de 10, né, outra de 4. E como que é o comportamento dela? Ela foi logo chegando assim? Estou logo ficando à vontade ou não? É, como eu tinha gato, né, ela ficou meio assim, mas ela é uma cachorra muito boazinha. Mesmo com gato, ela chega, ela é bem associada. É. É, Dini, não precisa ficar com medo não, querida. Fernanda, eles reconhecem, é impressionante. Você adota um animalzinho já adulto, eles reconhecem o amor que você dá em... Ui, pronto. A Ruela vai conhecer o ambiente. A Ruela, vai explorar, vai explorar. Mas eles se reconhecem tremendamente, é impressionante o amor que eles retribuem. É. Não tem essa história... Lembra aquela história que a gente ouvia? Você recolhe uma pessoa, cuida da pessoa e você, às vezes, a pessoa lhe trai. É, com cão e com gato, não acontece nunca. E a Ruela, que está lá passeando, não tem como a gente mostrar ela. Ruela, como é que a gente chama cachorro? É, gato, cachorro a gente sabe chamar, gato não tem jeito. Gato a gente chama e torce para eles responderem. Aliás, tem uma frase de um médico veterinário americano que é muito interessante. O seu gato é um gato de verdade ou ele chama quando você vem? Ou ele vem quando você chama. Perdão, desculpa. Ou ele vem quando você chama. Porque, justamente, o gato tem essa característica independente. De independência, né? Explorador. Enquanto a Dini, coitada, está tendo medo de medo, ela já tomou fome da situação. Agora, como é que é? Por exemplo, a pessoa, né, encontrou um animal, quais as providências que ela deve tomar? Tem algum lugar onde você possa avisar, possa deixar? Ou você vai ter que arranjar um dono para esse animal mesmo? Ou ficar com ele, como aconteceu com a dona Estera aqui? Como é que funciona? Bom, basicamente, você tem aqui em Maringá algumas instituições, instituições, a quase totalidade delas, bastante sérias, que dão esse resguardo. Então, só que o que ocorre? O que ocorre, Fernanda, é que elas são absolutamente sobrecarregadas. Não existe um serviço público para isso. Então, essas ONGs acabam fazendo, trabalhando sempre no limite, ou, como eu costumo dizer, acima do limite. Existe a APAR, a Sociedade Protetora dos Animais, que são exatamente as maiores, as mais conhecidas, que recolhem esses animais e procuram encaminhar a adoção. Uma adoção, desde que seja uma adoção bem consciente, de pessoas que realmente possam cuidar desses animais. Como a senhora Estera falou, você, para adotar um animal também, você tem que ter alguns pré-requisitos, não é chegar e dar para qualquer um. Claro, lógico. Até porque eles vivem 15, né? Exatamente. Tem 15 anos, geralmente, né? Então, quer dizer, é um animal que você vai ter sempre ali. Tem que estar mesmo... Esses dois, especificamente, a senhora Estera adotou. Uma tem um problema, que é um granuloma exidofílico na boca, que é uma coisa crônica, e ela é um probleminha na perna também. Ou seja, são animais que, se tivessem ficado na rua, eles provavelmente não teriam sobrevivido. Olha só, e aí, o legal é, se você vai... A nossa produtora tentando fazer o gato, vão estar para cá. O pessoal, a roeda vai fazer um sucesso danado aqui. É verdade. Você imagina. Se a pessoa decidir ficar com o animal, tem que levar um veterinário para ver, dar um geral, né? Uma geral, vacina e tudo. Inclusive, porque lembre-se, esse animalzinho veio da rua, e nós não sabemos o que ele está carreando. Então, as pessoas, às vezes, vão na morda, boa vontade, tentar ajudar o animalzinho, e acabam podendo se prejudicar. Então, são medidas básicas de cuidado, higiene, que possam ter uma orientação. E, de maneira geral, é uma experiência fantástica. É ou não é, Sra. Esté? É verdade. Fala no microfone. Só a alegria que eles dão para a gente é bastante trabalhosa. A pessoa, para adotar um bicho, ela tem que saber que... Mas dá trabalho. É um filho pedir um animalzinho e você correr e pegar ele, né? Exatamente. Então, tem que ser bem consciente. Mas, para a gente, nós... E faz um bem danado. Faz. Adotar tanto animais como pessoas. É. Faz um bem danado, porque a pessoa se sente bem fazendo o bem. É prazeroso. É importante e prazeroso também. É, claro. Eu entrei lá no site da sua... Olha lá ali no espelho, que bonitinho. Olha lá. Essa é a Ruela, gente. Mais nova integrante aqui da Turma do Destaque. Eu entrei no site da sua clínica e vocês têm um fundo vira-lata, é isso? Explica para a gente como é que funciona, quem quiser colaborar também. Esse fundo, na realidade, nós o criamos para destinar uma parte do faturamento da clínica para atender esses animais índios de rua. Que sempre apareceu alguma coisa lá. Sempre. Então, nós podemos organizar um pouquinho isso. Acabamos organizando dessa maneira, criando o fundo vira-lata. Então, esse fundo é mantido por nós e com a ajuda de... Na realidade, é mantido pelos meus clientes. 1% de tudo que eles gastam na clínica é destinado a esse fundo. Mas, não só com essa contribuição, mas as pessoas contribuem com medicamentos, contribuem com material hospitalar. Na realidade, é uma verdadeira corrente que vocês não imaginam o tamanho e a quantidade de pessoas que auxiliam os animais. E vem sempre nos procurar. Então, normalmente, nós fazemos uma parceria com as pessoas. Nós estamos com a parte dos exames, com a parte da mão de obra. E a pessoa se compromete depois a conseguir um lar para aquele animalzinho. A pessoa contribui com a parte de medicamentos, etc. É um verdadeiro mutirão. E não só sou eu, mas a grande maioria dos médicos veterinários aqui de nossa cidade também realiza trabalhos semelhantes, dando uma assistência a esses animais. Dando uma assistência a essas pessoas que, como a senhora de terra... E, graças a Deus, são muitas, como a senhora de terra, que procuram ajudar os animais. Então, você vê como é que a sociedade está mudando. Como é que nós estamos nos preocupando com coisas que até alguns anos atrás eram consideradas supérfluas. É verdade, verdade. Como estamos evoluindo. Com certeza. Então, só para a gente encerrar, Dona Estéia, fala no microfone. Como é que foi, então, essa experiência com a Adine? Foi legal? Foi legal. A senhora poderia falar com as pessoas fazerem também? No começo, a gente pegou ela, assim, para encaminhar uma adoção, né? Mas, aí, a gente não achou pessoas que a gente confiou. Ela já estava por lá? Já estava, aí a gente, ai, tá, vamos ficar, né, mais um, né? É que vai indo, vai indo, vai indo, né? Vai indo, vai indo. Então, para nós, é uma alegria. Que legal. Que é onde que a gente está, ela está e ela... E ela é companheirona. É, está companheira. Que legal, obrigada pela sua participação. Obrigada por ter trazido aqui a Adine. Obrigada, doutor Claudio, tá, por ter trazido a Ruela, que já sumiu aqui no Cediatar. Até a próxima, depois a gente vai atrás dela. Até a próxima, tem um contato com o doutor Claudio, a gente está sem GC hoje, mas, doutor Claudio, fala o telefone para a gente. Pois não, é o 3026-3999, e as pessoas que estiverem interessadas em adotar algum animalzinho, nós temos alguns para adoção e temos os contatos também com as organizações que podem encaminhar essa adoção. Então, seria um prazer. Bacana, até a próxima. Obrigado. A gente vai...